Fala aí, torcedor palmeirense, bem-vindo a mais um vídeo do Porco Raiz. Segundo vídeo do dia, o primeiro foi do Gui. Acompanhe lá, dá uma curtida no vídeo do Gui, do nosso leitãozinho do canal. Tá legal? Acompanhe lá. A gente vai num vídeo rápido agora, numa pegada, de trazer um vídeo que eu acabei de ver na rede social do seu José Lamáquia, dando apoio pro Pedrinho. Eu queria falar com vocês a respeito desse vídeo e saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse vídeo que eu vou passar já pra vocês. Vamos lá, vamos dividir a tela. Tá aí, vamos ouvir. Candidato à presidência do Vasco da Gama. Se ele for eleito, eu darei todo o meu apoio a ele e a torcida do Vasco da Gama. Pode ter certeza que ele será um grande presidente, com o meu apoio e com o que eu puder fazer com ele. Muito obrigado, José. Foi o meu prazer. Todas as visitas que nós tivemos aqui, sempre fomos muito bem recebidos. Pra mim é uma honra ter o senhor do meu lado. Se Deus quiser, a gente vai fazer um Vasco da Gama. Muito obrigado. Espero que você seja aleito para a felicidade do torcedor Vasco da Gama. Obrigado. História... É isso, torcedor palmeirense. Tá aí, esse vídeo... Ah, deixa eu dar os créditos aqui. Deixa eu dar os créditos aqui para o Porco Online. Tá aqui, ó. Porco Online, 1914. Crédito para vocês. Vi este vídeo lá, nesse instante, tá? Eu queria muito compartilhar com vocês. Está aí compartilhado. E eu queria saber muito a sua opinião, torcedor palmeirense. Porque vocês sabem que alguns dias atrás, o Pedrinho esteve na academia de futebol, visitando a academia. Ele até postou algumas imagens no seu Instagram pessoal. Depois foram postadas imagens dele com a nossa presidência, Leila Pereira. E agora sai esse vídeo do Pedrinho com o seu José Lamáquia, né? E aí a gente fica naquela. Sabemos que a Leila Pereira é vascaína de coração, né? E infelizmente poderia ser palmeirense, né? E honrar mais essa nossa camisa, esse nosso brasão. Mas enfim, não é o caso. Agora, quando a gente vê o Lamáquia, que é palmeirense, ou quer dizer, se diz palmeirense, fazendo esse apoio ao Vasco, nada demais, torcedor. Ou será que tem alguma coisa aí? Porque sempre me diziam assim, a minha avó me dizia muito, aonde há fumaça, há fogo. E aí eu coloco isso na sua mente, para que você, juntamente comigo, com o canal Porco Raiz, chegamos a uma conclusão. Será, torcedor, será que o senhor Lamáquia e o casal Lamáquia, canal Crefisa Fan, tem alguma intenção em patrocinar o Vasco? Caso o Pedrinho vença as eleições e se torne presidente lá desta agremiação, torcedor palmeirense? Coloca nos comentários o que você acha. O videozinho foi rápido. Realmente só para a gente falar desse assunto, tá legal? Qualquer outra novidade, a gente volta. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Avante palestra!